Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. No episódio de hoje, a gente tem dois convidados aqui. O primeiro é o Rafael Fischmann, editor-chefe do Mac Magazine. Bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. Olá a todos. E o segundo é o Sérgio Miranda, jornalista de longa data de tecnologia e gerente de produtos da Geonave. Bem-vindo, Sérgio. Opa, obrigado pelo convite. Tamo junto. É bom deixar claro o que é de longa data, né, Sérgio? É, pode deixar de longa data. Não tem problema, não. É do século passado. Não posso mentir. Olha aí. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa parceria histórica entre Apple e Google para fazer os celulares se conversarem e assim a gente conseguir ter uma noção melhor do que está acontecendo com relação ao coronavírus. E no segundo bloco, a gente fala sobre os rumores se fortalecendo em torno dos MacBooks com processadores ARM. O Riga está muito feliz, né, Riga? Nossa, a gente fala disso desde o Tecnocast menos um. Desde antes de começar o Tecnocast. Impressionante. Finalmente, agora vai, gente. Agora vai. Então aguenta aí que a gente começa depois da Caixa Postal. Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa Postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 6 minutos e 42 segundos. Vamos lá, Riga. Qual que é a primeira mensagem aí? A primeira é do arroba alfredo i19. Ele mandou para a gente pelo arroba Tecnocast no Twitter. Mande a sua também e ele disse o seguinte. Acabei de ouvir o Tecnocast 140. Tenho uma dica para dar. A Marvel, através de seu app, disponibilizou algumas sagas gratuitas. A experiência de ler os quadrinhos no smartphone é excelente e é melhor ainda se você tiver um tablet. Aí ele colocou uma observação que as histórias estão em inglês. Tá, pode ser um impeditivo para algumas pessoas, mas ainda assim, uma boa opção de entretenimento aí na quarentena, né? Você lê quadrinhos, Riga? Não, não leio quadrinhos. Mas eu já fiquei esperando num café, numa livraria, umas duas horas, enquanto você ficava lendo quadrinhos pela livraria. Como é que é? Eu ficava lendo quadrinhos? É, você estava procurando quadrinhos numa biblioteca. A gente ia tomar um café para fazer uma reunião e você ficou... Cadê o Mobilon? Aí você voltou com um quadrinho debaixo do braço, sabe? Bom, estou vendo aqui a matéria do Tecnoblog, a gente publicou, né, divulgando também esse lance da Marvel. A empresa está oferecendo 90 quadrinhos de forma gratuita e são 12 coleções de Vingadores, Homem-Aranha, Capitão América, X-Men, Pantera Negra, Capitã Marvel, Viúva Negra e tem a Guerra Civil, gente, que é um quadrinho bem legal. Então, aproveita, eu vou deixar o link também nesse episódio do Tecnocast para quem quiser dar uma olhada. Isso aí, muito legal. Próxima mensagem, também pelo Twitter, é do Fagner Ribeiro e ele diz o seguinte, Dica de pauta, que tal um episódio sobre os riscos da exposição da radiação no nosso dia a dia? Esse risco existe mesmo? Tem estudos a respeito? Devemos nos preocupar? Estamos o dia inteiro expostos à radiação do 4G, do Bluetooth, do Wi-Fi. Pensem nisso, valeu. Riga, tem esse risco? Não tem esse risco. Essa é uma questão bem técnica para a gente conseguir explicar, e talvez poderia valer um Tecnocast, mas a gente responde agora mesmo. Não tem risco. Para você ter uma ideia, existe uma comissão internacional sobre ondas não ionizantes, sobre a radiação emitidas justamente por essas ondas, como o do Bluetooth, do Wi-Fi, do 4G, do 5G e tal. Isso é internacional. Existe uma preocupação com isso, mas existem já os estudos que foram feitos, as regras não mudam desde 1998, então é seguro. E por que é seguro? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no Bluetooth, no 4G, no Wi-Fi, existe uma potência que essas ondas, que essas redes, que essas torres transmitem. Se a potência for muito forte, pode ser que você tenha um câncer. É como se você entrasse dentro de um micro-ondas, mas não tem a ver com a frequência em si. Então, por exemplo, aquela história de que o 5G é 26 GHz, então é muito alto. Tem charlatãs que falaram isso, mas não tem esse risco. Mas e a história do coronavírus? Se disseminando pela antena de 5G. Pelo amor de Deus. Esse boato que surgiu no mundo, que as ondas poderiam transmitir o coronavírus, pelo amor de Deus. Ainda bem que os nossos ouvintes são inteligentes. Não, mas tem um hack também do Wi-Fi, né? Se você coloca o ventilador atrás da antena, o sinal chega mais longe. Tem? Não, é zoeira é um meme. Mas se você quiser ler, tem um estudo de longo prazo, a gente pode deixar aqui na pauta, sobre exposição de longo prazo a ondas de 60 GHz, que são aquelas ondas milimétricas que são as mais polêmicas do 5G, porque elas justamente possibilitariam as velocidades mais altas. E não. Os estudos concluem que não tem nenhum risco de genotoxicidade e nenhum problema com câncer e tal. Então, isso já foi bastante estudado, claro. E não teria como não ser estudado, porque hoje tudo é sem fio. Hoje tudo tem onda de rádio circulando, tudo por aí, né? E tende a ficar pior, né? Com energia elétrica também, sem fio, cada vez mais coisas sendo transmitidas através do ar, né, Riga? Exatamente. E no meio-bit, o Cardoso explicou assim, por A mais B, por que uma torre com, sei lá, 10 watts de potência não causa câncer no cérebro, porque ela se dissipa no ar, né? Você não está colocando a torre do celular no seu cérebro. Então, quando ela chega para você, ela chega de uma forma tão fraca que, assim, não dá nem para esquentar um coronavírus. Então, não tem problema realmente. Bom, então, dito isso, ativem o Bluetooth do celular de vocês e é especialmente importante que vocês deixem o Bluetooth ativo por causa do tema deste episódio, né, Riga? Bora lá para o pauta? Exatamente. Vamos lá. Para começar o papo aqui, Apple e Google acabaram de anunciar uma parceria histórica, né, agora no mês de abril. E essa parceria é uma colaboração para tentar usar a tecnologia para ajudar aí no achatamento da curva, né, do coronavírus. Então, Riga, explica para a gente como é que vai funcionar isso em detalhes. Parceria histórica para fazer a tecnologia de rastreamento de contato. Inicialmente, era chamado de contact tracing, né? Agora, eles estão se referindo simplesmente como notificação de exposição. E está melhor porque está mais fácil de entender. Mas, basicamente, é o seguinte. Ele não tem nada a ver com os contatos da sua agenda, tá? Então, apesar do nome, que era meio confuso em, basicamente, qualquer idioma, mas é uma forma de identificar pessoas que tiveram contato com outras pessoas que foram infectadas, nesse caso, pelo novo coronavírus. E como você... Quando você sabe se você teve contato com outra pessoa, porque hoje a gente não tem teste, né? É uma coisa muito complicada. Você consegue se prevenir melhor, né? Isso pode também ajudar a reduzir a transmissão da doença e ajudar também as autoridades de saúde que terão acesso aos dados na contenção de novas infecções. Então, o objetivo de todos os países ao redor do mundo aí é achatar a curva, né? Justamente para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado. Se tiver o mesmo número de infecções, de contaminações, mas demorar um tempo maior, então o sistema de saúde pode se preparar melhor. E aí a gente não vai ter pessoas com internação negada e aquele colapso que a gente já viu, infelizmente, em alguns países, né? Agora aqui no Brasil, a gente já anunciou aqui no Tecnocast em outros episódios, né? Parcerias do governo com operadoras. E nesse caso, essas parcerias eram para saber mais ou menos se as pessoas estavam saindo da quarentena. Esses dados que a gente vê na TV, né? De tantos por cento começaram a abandonar a quarentena e tal. Eles são coletados através das antenas de celular. Então o governo tem uma noção da localização de todo mundo, apesar dos dados serem anônimos. E ele consegue ver se você se movimentou num raio, num espaço acima de 200 metros. isso é considerado que você deixou essa área. Mas isso que Apple está fazendo com o Google não vai monitorar a sua movimentação por si, né? Eles não vão monitorar seu GPS, eles não sabem onde você está, enfim, se você saiu da quarentena ou não. É um sistema que vai utilizar só o Bluetooth do celular e ir se comunicando com outros celulares ao seu redor para daí saber se você teve contato com alguém que testou positivo para o coronavírus, né? Exatamente. Por isso que tem toda uma preocupação com privacidade, a segurança dos dados, porque, pensa, para que esse negócio funcione, você seja notificado de uma pessoa que afirmou ter testado positivo para o coronavírus, por exemplo, as pessoas precisam participar. Então a maioria da população tem que estar, não, eu quero participar, vou ajudar, ah, eu já testei positivo aqui, vou avisar aqui no aplicativo e beleza, outras pessoas vão ser avisadas. isso tem que ser anônimo, isso tem que ser privado, não pode simplesmente ter uma lista na internet com o nome das pessoas, tem toda uma preocupação com isso. E aí o mecanismo é todo complexo, assim, a gente tem um especial explicando exatamente nos mínimos detalhes como é que funciona, mas basicamente tem dois códigos, tem o código de identificação e tem uma chave de rastreamento. E o código de identificação é o que vai ser transmitido aí pelo mundo, pelo ar, pelo Bluetooth, que tem todos os celulares praticamente lançados nesses últimos anos. E aí esse código de identificação ele vai mudando, são números aleatórios, não tem ligação nenhuma com nada, a cada período de 10 a 20 minutos. Seu celular vai emitir um código, o celular do seu amigo vai emitir outro código e esses celulares, todos eles, vão armazenar os códigos um do outro. Só com esse código de identificação não tem como exatamente você identificar, adivinhar quem que é a pessoa, qual que é o celular. justamente porque os números ficam mudando toda hora e eles são aleatórios. Mas aí o que acontece? No final do dia ou regularmente, esses códigos, vários códigos que o seu celular gerou são mandados para a nuvem. E aí eles são ligados com uma chave de rastreamento, que é o segundo código, totalmente diferente do primeiro. Essa chave de rastreamento liga os códigos de identificação e daí a Apple ou o Google ou o órgão de saúde pode identificar qual celular era qual. Mas tem toda uma comunicação privada, os códigos são enviados com criptografia, a chave de rastreamento não é acessada por ninguém e ela só é transmitida se você, por exemplo, identificar que você testou positivo para o novo coronavírus. Se não, ela nem é enviada, então não tem nem como saber. Então é muito privado. É tudo feito assim para... Não, não pode se identificar de jeito nenhum. Eu acho que esse daí já é um dos principais pontos dessa tecnologia, Riga, que é o fato de ela ser opt-in. Qualquer coisa que é opt-in, você tem que dar explícito consentimento e vontade para participar no caso de uma pesquisa ou de um rastreamento, seja lá o que for. Você não é colocado ali e você pode sair como, por exemplo, fazem spans de e-mail por aí. Nesse caso, não. Você vai ter que acessar lá ou inicialmente vai ser um aplicativo, futuramente vai ser integrado nativamente ao iOS e ao Android e aí num aplicativo ou no sistema você vai ter que dizer ó, eu topo. Eu quero participar disso, eu quero enviar meu dado e eu quero receber os dados dos outros. Isso é muito importante. Agora, eu imagino que seja um opt-in bem na sua cara, né? Para dizer assim. Ah, vai ser bem incentivado, né? É, um pop-up na sua cara perguntando se você quer ou não habilitar porque se não tivesse e for escondido nas configurações do sistema ou alguma coisa desse tipo as pessoas não vão nem tomar conhecimento, né? dessa questão. E eu me pergunto, já vou um pouquinho mais longe também, me pergunto se não seria o caso de, para essa questão como estamos numa situação de emergência de saúde pública e tal não ser um opt-out, né? Já ser ativado por padrão e você tem a opção de desabilitar facilmente. Óbvio, tem que estar ali de forma bem clara nas configurações mas, assim, esse é um daqueles casos que, assim, quando a gente fala de preservar as pessoas, né? As pessoas saem para as ruas e elas fazem isso porque elas acham que elas estão colocando em risco a saúde delas e, na verdade, o que a gente vê no caso de um vírus que a transmissão é assintomática 80% quase das transmissões do coronavírus são assintomáticas o que a gente vê é que você está colocando em risco a vida dos outros não a sua porque você pode estar contaminado e não sabe, né? Então é por isso que eu falo que se for opt-in muita gente vai falar assim, ah, não quero participar pensando na saúde própria e talvez não na dos outros, né? Então ela acaba prejudicando os outros com isso. É, mas tem aí uma questão de privacidade extremamente importante, né? Porque o que está acontecendo hoje, por exemplo, em São Paulo ou seja, você usar a antena do celular já é um opt-out ou seja, você não dê autorização para ninguém ficar te procurando sabendo onde você está e as pessoas já ficam alarmadas ainda mais porque envolve localização que é algo extremamente privado, né? A pessoa nem sempre quer mostrar onde está a não ser... São parênteses aí, Miranda a Apple e o Google já estão fazendo isso e que as operadoras estão fazendo também por meio de dados teoricamente anônimos do Maps da Apple que obviamente tem um uso ínfimo no Brasil mas o Google pelo menos tem dados muito amplos tanto do Google Maps quanto do Waze e as duas colocaram páginas na web com dados parecidos com esses que as operadoras estão coletando baseados aí no uso de mapas e de software de GPS e eles também já traçaram de forma como eu falei aqui teoricamente anônima como é que está a adoção ou não do isolamento das pessoas no Brasil e no mundo, né? Não é só no Brasil isso aí. É sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte a partir do momento em que você coloca o opt-in ou seja, você quer ou não participar é muito provável pelo menos é a minha opinião que vai demorar bastante para as pessoas poderem aceitar que elas estão participando de algo maior do que elas mesmas As pessoas são extremamente egoístas Elas estão muito preocupadas consigo mesmo e não com bem maior Então eu acho que vai ser uma questão de... Não é só a questão da parceria Apple e Google Vai ter que ter uma parceria com o governo com os departamentos de saúde para que as pessoas entendam que é importante enviar esses dados que esses dados não serão usados para enviar propaganda para a sua casa porque é o que praticamente todo mundo vai achar que o que vão fazer com esses dados Vai ser uma questão de educação Acho que em alguns lugares do mundo isso vai acontecer de maneira mais rápida Em outros lugares como Estados Unidos e Brasil eu acho que vai ser bem mais demorado a questão de você autorizar o uso dos dados para qualquer coisa que seja Eu acho que assim você comparou os dois sistemas o sistema das operadoras ser um opt-out e esse sistema de Bluetooth Acho que tem diferenças bem notáveis no método de cada um Primeiro conforme a gente está descrevendo aqui vamos continuar discutindo isso você percebe que esse sistema planejado por Apple e Google esse método que eles adotaram é um método que preza muito a privacidade então assim não é um opt-in opt-out que vai mudar radicalmente essa questão da privacidade porque a sua privacidade continua preservada através das chaves que rotacionam a cada 10 ou 20 minutos essa chave só é enviada para a nuvem caso você tenha interagido com o aplicativo colocado que você já testou positivo para o Covid então aí a chave vai para a nuvem e lá na nuvem que é associado a sua chave com a chave permanente que tem lá no servidor deles e esse servidor é um servidor de Apple e Google então assim você vê que em cada passo de toda a arquitetura desse sistema ele foi pensado para a privacidade e para não ser uma coisa permanente porque no caso do governo a gente já tem histórias por exemplo o governo chinês que é a coisa mais explícita ou outros sistemas de vigilância que são implementados no mundo todo sempre com uma desculpa vamos combater o terrorismo vamos fazer isso vamos fazer aquilo e uma coisa que era para ser temporária vira permanente porque a gente não tem o controle então no caso específico dos sistemas das operadoras que é uma parceria da operadora com o governo o Sérgio citou que é um opt-out mas é um opt-out bem difícil de ir out porque para você conseguir sair você tem que procurar um meio jurídico não é uma opção que você entra nas configurações de telefone é um switchzinho num software e desabilita e tem outra coisa a Apple principalmente a Apple ela pega muito na questão da privacidade no seu marketing e tudo mais o Google tenta a gente sabe que é um pouco mais complicado porque ele ganha dinheiro com os dados mas a gente percebe que está um pouquinho mais no interesse deles proteger a privacidade a partir do momento que eles estão lançando essa API eles estão lançando essa API então esse sistema também tem data de validade eles falam que é possível estar na documentação lá no PDF que é possível desligar por regiões se necessário se eles falarem aqui já está controlado vamos desligar e eles vão desligando do lado de lá não precisa necessariamente a gente desligar do lado de cá a priori isso aí foi criado para a pandemia do novo coronavírus e acabou se tiver uma outra futura oportunidade que essa tecnologia seja útil pode ser que seja reativado mas acabando esta pandemia e aí pode ser como você falou por regiões a ideia é que isso daí seja desligado nos dois sistemas operacionais e outra coisa também que eu vi muita gente preocupada já com privacidade antes mesmo da coisa ser lançada é que o pessoal está achando teve os leitores do Mac Magazine perguntando isso para a gente que você vai estar por exemplo no supermercado e de repente seu iPhone seu Android vai vibrar informando que uma pessoa próxima de você está contaminada e não vai ser assim todo mundo está correndo exatamente você vai estar na sua casa e aí ele vai cruzar esses dados na nuvem e aí pode ser que você receba uma notificação falando alguns dias atrás você teve contato com uma pessoa que estava contaminada e aí o legal de você ser informado por isso é que provavelmente vão te dar imediatamente orientações do que fazer se é para você entrar numa quarentena própria se é para você analisar sintomas comuns da Covid-19 se é para você procurar auxílio médico ou se dirige um hospital tudo isso vai estar informado no momento que você for notificado sobre essa exposição com alguma pessoa contaminada e essa parceria é importante muito marcante não só porque Apple e Google tem um histórico de rivalidade e a gente não está falando de fanboy de ah meu o Galaxy S20 é melhor do que o seu iPhone não é isso isso não faz a menor diferença não faz o menor sentido o que você está dizendo olha olha vai chover uns e-mails aí a gente encaminha para o Sérgio Miranda depois tem toda uma questão por exemplo do Steve Jobs com o Eric Schmidt que na época era CEO do Google enfim tem a questão do iOS versus Android é uma questão bem de empresa mesmo e aí é muito louco você ver Apple e Google se juntando para fazer uma tecnologia porque eles vendem quase os sistemas operacionais presentes em quase todos os celulares do mundo então se eles estão juntos nisso então a coisa tem mais chance de dar certo e segundo porque contact tracing assim não é uma coisa nova não inventaram agora no coronavírus se a gente entrar em outros casos por exemplo a gente teve o caso de Singapura que lançou um aplicativo chama Trace Together lançou em março então já tem um tempinho aí que está circulando e ele usa justamente essa questão do bluetooth low energy para transmitir códigos e tal tem obviamente se você entrar no site do governo de Singapura tem toda uma questão de privacidade de dados como é que eles tratam isso mas isso é importante porque agora existe uma padronização então fica muito mais fácil para um governo por exemplo o Ministério da Saúde desenvolver um aplicativo baseado nas APIs da Apple e do Google que manja muito de tecnologia o que não é verdade em boa parte dos governos ao redor do mundo não vou nem entrar em polêmicas aqui mas assim fica muito melhor e fica muito mais seguro para as pessoas também porque elas têm noção de que não tem toda uma especificação ela é pública ela está aqui a gente sabe como ela funciona e os governos têm que seguir essas regras senão eles não vão lançar os aplicativos inicialmente depende dos aplicativos dos órgãos de saúde tem outra coisa importante também dizer aqui que toda essa essa coisa de tecnologia do Bluetooth não é novidade com certeza também porque já existe algo chamado Crowd GPS que é você usar o Bluetooth para encontrar outra coisa é inclusive o que a Apple vai usar no tal futuro talvez quem sabe um dia vai chegar aí tag dele de objetos então ele usa o Bluetooth para encontrar o objeto e como é que você vai encontrar esse objeto se você não está no raio do Bluetooth lembrando que o raio de alcance do Bluetooth do 4.0 ou do 5.0 chega no máximo a uns 50 quase vai até 100 metros eu acho que talvez sem barreiras sem barreira nenhuma ou seja em campo aberto você consegue chegar a 50 metros de boa nós estamos falando de algo que se você tiver no lugar com barreiras no lugar fechado é 10 metros e não tem o que fazer então é uma distância muito curta para você fazer a localização se você perde o contato com o objeto como é que você vai depois rastrear isso é o CrowdGPS ou seja você vai usar o Bluetooth de outras pessoas que também vão assinar um opt-in ou seja vão participar dessa busca para poder você achar é o que a Tile faz é o que a a Apple já faz isso hoje Miranda no buscar meu iPhone ele já tem um modo offline que é baseado nisso daí em uma espécie de cadeia de dispositivos Bluetooth até chegar em um dispositivo que consiga se comunicar com a web e atualizar a localização do dispositivo é a mesma coisa em termos genéricos em termos de marketing é o CrowdGPS é a mesma coisa então por isso o Bluetooth vai ser muito importante foi importante na verdade no desenvolvimento desse projeto por quê? porque é de rápido é uma ligação rápida de baixa energia não gasta tanta energia do celular se fosse Wi-Fi a coisa seria bem diferente ou mesmo 5G 4G whatever mas é é por proximidade você tem que estar próximo e a ideia da proximidade do Bluetooth é que é interessante nesse sentido mas só para deixar claro essa questão de localizar objetos o Miranda só está dando o exemplo do que será o lance das tags e o lance do Find My no caso do que o Rafael falou não está sendo usado para isso do Covid só para vocês entenderem para os ouvintes entenderem a separação você citou outra coisa que também eu acho que é um fator que vai dificultar um pouquinho a adoção das pessoas é que ainda em 2020 tem muita gente que ficou presa a história passada do Bluetooth de que era algo que quando ligado consumia muita bateria do smartphone então tem gente que não vai cogitar essa possibilidade como assim eu vou ter que deixar o meu Bluetooth ligado o tempo inteiro para participar disso minha bateria vai morrer tem muita gente que pensa assim ainda é verdade isso é verdade então e aí eu acho legal muita gente vai me questionar mas a questão do comportamento do iOS porque quando você vai lá na central de controle e desativa muitas aspas o Bluetooth na verdade você não desativou o Bluetooth continua ligado mas ele só desconecta dos dispositivos então diferente por exemplo do Android quando você desliga o Bluetooth desliga a conexão Bluetooth aí não é impossível achar o aparelho Paulo Riga então você está falando que acha legal não ter controle sobre o seu dispositivo você pode ter controle se você é um usuário super avançado você vai lá nos ajustes e desativa o Bluetooth daí você vai realmente desativar e porque existem muitos desses usuários avançados por aí ao redor do mundo que vão fazer isso é uma coisa assim que vai ser algo que como eu falei é educacional as pessoas vão ter que entender por que isso está acontecendo e por que tem que participar isso vai depender da Apple vai depender da Google que estão fortalecendo dizendo olha nós estamos aqui fazendo isso porque achamos importante e se a gente está fazendo isso a gente acredita que é importante mas será que Apple e Google são tão assim relevantes no ponto de sentido de fazer uma pessoa comum não estou dizendo fanboy não estou dizendo pessoal de tech estou dizendo a pessoa comum que não está pouco se lixando para a Apple para a Google o negócio dele é sobreviver entendeu eu acho que nesse ponto Sérgio a gente aqui veículos publishers jornalistas a gente vai ter um papel importante no sentido de apoiar a adoção dessa tecnologia e pô não basta a gente somos blogs de nicho eu gosto de falar que a gente todo mundo aqui a gente influencia influenciadores porque a gente influencia o nerd da família que vai influenciar a família inteira e todos os amigos então assim faz sentido que a gente faça esse trabalho de conscientização mas isso precisa chegar num jornal nacional da vida numa programação de massa numa TV aberta senão vai ser muito difícil estimular a adoção disso em massa e mesmo divulgando a gente tá vendo como tá difícil hoje em dia divulgar divulgação científica né o presidente dos Estados Unidos divulgou que injetar desinfetante no braço fazia matar o vírus tem gente injetando cara gente na Inglaterra as pessoas estão destruindo antenas de 5G porque acham que o 5G vai causar coronavírus é sim cara é complicado é bizarro é muito complicado vai ser um processo eu acho que também essa pandemia não vai acabar assim de um dia pra noite então vai ser um processo e é um estudo que porque a gente vai essa pandemia não vai ser a última a gente ainda vai provavelmente passar por outros processos Deus não liou essa Miranda não costuma não costuma mas até aí ontem eu pedi pro dólar ficar abaixo de 5 reais porque eu precisava comprar um troço ele não me ouviu com certeza você jogou um pouco alto abaixo de 5 tá difícil mas mesmo assim eu acho que vai ser um processo e a gente vai ter que também levar em consideração o seguinte até que ponto os governos não vão usar isso pra outras coisas a gente tá falando tudo bem a Apple e o Google estão lá e desligam a chave ok os governos passam a não ter mais acesso mas é um processo que a gente vai depender dos governos então tem muitas variáveis aí muitas muitas variáveis o Google de certa forma tá se apoiando ao menos no discurso da Apple própria privacidade porque tem gente que não liga muito pelo fato de que o Google depende de dados pra maioria dos negócios dele de onde vem o lucro dele ele precisa de informações a Apple tem um discurso grosso modo oposto a isso ela fala que o usuário não é o produto que ela é super pro dados anônimos toda hora lança tecnologias novas em relação a isso então dá um certo conforto a quem acredita na Apple pelo menos porque tem muita gente que é cético em relação a isso o fato de os dois estarem juntos e aí os dois estarem juntos também ajuda isso como o Blum falou da divulgação da coisa porque a tecnologia não fica mais atrelada a uma marca a gente aqui jornalistas e pessoas que cobrimos tecnologia a gente sempre sempre vai se referenciar isso a uma iniciativa de Apple e Google mas um jornal nacional por exemplo não precisa citar nenhuma das duas uma tecnologia de smartphones afinal tá presente em quase 100% deles que serve pra ajudar no combate aí no achatamento da curva e eles se referenciam da forma como eles preferiram agora só pra gente deixar claro que o funcionamento do sistema pra não restar nenhuma dúvida o Rafa acertou a questão dos ouvintes dos leitores lá do Mac Magazine falando sobre o supermercado e assim tecnicamente como é que funciona esse encontro que você tem com alguém que tá contaminado ele tem que durar no mínimo 5 minutos pra dar match então tem que ser no mínimo 5 minutos com uma potência do bluetooth específica e nenhuma outra informação da pessoa que tá contaminada é compartilhada nessa rede então você tem que estar pelo menos 5 minutos próximo da pessoa com uma potência razoável ali do bluetooth e quando você é informado de que você esteve próximo dessa pessoa contaminada essa informação vem também dessa forma pra você qual era a potência do sinal pra você ter uma ideia da proximidade e quanto tempo aí um intervalo de 5 em 5 minutos isso é especificado no pdf da associação da parceria no intervalo de 5 em 5 minutos então você ficou aproximadamente 10 aproximadamente 15 mas com um limite de 30 minutos então se você ficou mais do que 30 minutos não é informado e aí eu imagino que seja também pra preservar um pouco a identidade da pessoa que foi contaminada porque se você teve sei lá hoje eu tenho uma reunião de uma hora com alguém você não deveria estar indo você deveria estar em casa mas vamos supor que você teve isso no momento de afrouxamento da quarentena a gente sabe que o vírus ele não vai embora tão cedo pode durar até 2 anos de quarentena intermitente então o sistema vai falar que você ficou mais ou menos meia hora não vai falar que você ficou uma hora duas horas com a pessoa no dia tal você ficou mais ou menos tanto tempo próximo de uma pessoa contaminada e a potência do sinal era essa essas são as especificações técnicas ali do pdf que eles divulgaram então no caso do exemplo que a gente está usando foi provavelmente na fila do caixa pois é com a pessoa mais de 5 minutos ou foi na fila da carne porque no meu supermercado é assim a fila da carne é uma desgraça ou é a fila do caixa o resto é mais ou menos tranquilo agora eu fico imaginando o que aconteceria com esse sistema se ele já estivesse no ar na época da CES 2020 porque bom CES maior feira de tecnologia do mundo tem pelo menos dois tecnovlogs mostrando os bastidores da feira todo mundo sabe que é uma correria dos infernos é uma coisa muito louca Sérgio Miranda sabe muito bem já participou de muitas 10 12 na verdade não sei se o Sérgio já teve essa questão mas as vezes quando você volta de uma CES você está meio assim acabado você está as vezes parecendo que você está com gripe porque você fica cansado o corpo meio dolorido e tal é muito intenso mas esse ano tem um relato a American Public Media ela divulgou juntou vários relatos mas principalmente de um executivo dizendo que olha talvez a CES 2020 tenha sido um dos primeiros focos ou o primeiro foco de contaminação da Covid-19 nos Estados Unidos e é muito louco porque é um evento gigante ele tem mais de 170 mil pessoas que são unidas na mesma cidade Las Vegas muita gente da China porque China é uma grande potência tem todas as feiras inclusive aqui no Brasil isso anda acontecendo tinha mais de 100 pessoas de Wuhan que é o epicentro inicial da doença e tem vários casos de pessoas que realmente ficaram com sintomas de gripe mas uma gripe mais forte do que o normal eu já tive essa questão de ficar me parecendo com febre espirrando e tal mas nunca tive por exemplo dificuldade de respiração como algumas pessoas tiveram depois de voltar da CES ou seja vai que talvez se esse sistema estivesse ativo e se tivesse teste obviamente para a população acho que o meu celular ia apitar muito todo dia ia ter um você entrou em contato com 194 pessoas com Covid-19 hoje para você ver o meu nível de neurose eu fiquei olhando tem uma foto do cara eu fiquei olhando e fiquei pensando será que eu vi esse FDP na minha vida na frente da CES e assim é bizarço tem uma foto dele no stand Jesus acho que eu passei nesse stand ferrou mas também ferrou no sentido assim provavelmente agora eu já tenho anticorpos porque se eu tive e passei eu não lembro realmente esse ano se eu tive alguma obviamente cheguei aqui em São Paulo estrupiado mesmo não tendo que produzir conteúdo eu fui na CES com outra função dessa vez eu fui com outro olhar outra pegada mas mesmo assim foi cansativo eu fui conversei com um monte de chinês então assim eu não cheguei aqui com febre ou alguma outra ou tosse mas assim quebrado sim mas não com nenhum outro sintoma parecido eu só fico pensando assim espero não ter matado ninguém mas eu conversando até com meus chefes umas outras pessoas ali a gente falou se a gente não pegou essa Covid lá na CES não pega mais porque vou te falar lá é o inferno na Terra é mas eu acho que esses pontos são a prova de que assim uma tecnologia como essas não resolveria nenhum problema né ela serve pra isolar realmente alguém que pode ter tido contato por exemplo o caso de vocês o Riga falou que sentiu alguns sintomas ali de gripe não se sabe pode ser que bem provável que não seja nada mas assim pode ser que seja também né e o Sérgio não sentiu nada sentiu cansaço e tal mas nesse caso o aplicativo teria te avisado olha não circule mais porque aparentemente você esteve próximo aparentemente não né factualmente você esteve próximo de alguém que testou positivo e inseriu informações no aplicativo então assim não impede a disseminação mas ele pode achatar a curva no sentido de fazer com que pessoas assintomáticas não transmitam mais é concordo no sentido de uma situação normal agora numa situação como a CES em que 90 e sei lá mais de 90% as pessoas que estão lá não são daquele local entendeu eles estão lá estão houve um investimento para estar lá houve um há toda uma necessidade de trabalho de estar lá não é a pessoa teria avisado teria sido legal mas que as pessoas iam falar puta amanhã eu não vou na CES não rola gente vocês estão considerando um cenário surreal aí de uma CES acontecer em meio a pandemia agora antes de a curva ser achatada a ideia dessa tecnologia vamos pensar um ano a frente já achatamos a curva já rolaram outras mini quarentenas porque a tendência aparentemente vai ser essa o momento que se estabilizar a sociedade voltar ao normal muitas aspas em normal e aí o governo vai ficar monitorando agora com testes mais amplos com um bom conhecimento da doença e no momento que a curva começa a subir de novo as pessoas vão ter que fazer uma nova quarentena que tende a ser menor isso é a previsão para os próximos meses talvez um ou dois anos na frente a gente vai ficar nessas idas e vindas então daqui a um ano a gente pensando assim é a tendência que a coisa começa a se espalhar mais vai ter mais gente imunizada vai ter se Deus quiser remédios para melhorar o tratamento se Deus ouça que alguma vacina milagrosa vai sair antes do prazo normal aí mas no momento que a sociedade já estiver de volta ao normal de novo aspas aí você ter essa tecnologia no seu bolso ali pode te ajudar a você ser minimamente informado já é raro encontrar alguém contaminado mas eu fui alertado aqui não estava esperando isso mas fui alertado agora eu tenho que ficar de olho nos meus próprios sintomas aqui fazer uma mini quarentena e tal não é no meio de uma pandemia você ir para um evento de milhares e milhares de pessoas isso aí é um cenário o meu ponto era o seguinte se a tecnologia já estivesse funcionando na época da CS você seria avisado no pós CS para não sair seria algo assim é mas assim não vamos não vamos fazer eventos mas agora não é o momento acho que seria legal testar na IFA porque a IFA até agora não disse que vai cancelar que elas estão lá dizendo que vai ter uma nova versão da IFA como é que vai ser eu não faço a menor ideia vai ser uma nova versão todo mundo na sua casa vai ter as reuniões vão todas acontecer pelo Zoom e os anúncios grandes vão ser feitos pelo YouTube essa vai ser a nova versão provavelmente é bom que pelo menos as apresentações vão ter limite de 40 minutos corta e acabou agora a feira de Frankfurt avisou que vai funcionar normalmente para você ter uma ideia do tamanho da encrenca que a gente está vendo aí os caras não cederam a maioria do pessoal de tech cedeu mas a feira de Frankfurt a feira de livro de Frankfurt ela não cedeu ela disse que vai vai acontecer quando que é? eu acho que ela a South by Southwest foi assim também cancelou 5 dias antes é então é isso que eu quero ver vamos monitorar vamos monitorar que é a palavra da moda dando sequência na nossa conversa aqui agora os rumores estão ficando mais fortes de que a Apple vai começar a vender Macbooks ano que vem 2021 já com processador próprio processador com arquitetura ARM e agora sim os processadores da Apple são muito admirados se é que podemos dizer assim muito desejados no mundo dos smartphones são processadores muito potentes e será que a Apple tem condições também de colocar esses processadores nos Macbooks que você já tem aí um uso mais profissional e tudo mais? nossa eu acredito muito nisso assim você acredita ou você quer acreditar a Riga? porque você é meio enviesado aí não não eu acredito eu acredito porque assim o que a gente tem hoje factualmente a gente tem nos smartphones e nos tablets a Apple é hoje a melhor fabricante de processador apesar de fazer só pra ela mesmo se a gente for comparar quem são os concorrentes Samsung Qualcomm MediaTek a Qualcomm o melhor processador da Qualcomm não chega perto do que a gente tem no Apple A13 Samsung tá um pouco abaixo da Qualcomm então assim hoje processadores da Apple Apple A13 e etc o próximo também o Apple A14 devem ser na mesma linha eles tem uma performance sensacional quando a gente vê o poder de cálculo o poder de você pode pegar o Geekbench que é o benchmark mais tradicional pra você testar cálculos independente de sistema operacional ele chega basicamente ali num Core i5 e num Core i7 de entrada então a gente já tá falando de processadores que num smartphone ou num iPad Pro já chegam perto de processadores pra notebooks que tem todo um esquema diferente ali é muito diferente você desenvolver um chip pra celular que é tudo espremidinho que a gente fica segurando na nossa mão do que no notebook que pode ter cooler que não tem tanta preocupação com bateria porque você pode botar na tomada e aí ele pode revelar todo seu poder quando ele tá na tomada porque não tem o problema de vai acabar a bateria logo então se a gente já tem isso hoje eu acho que em 2021 não me parece muito difícil você ter um desempenho legal e isso claro depende de toda adaptação de software do macOS e dos aplicativos mas dá sim pra você ter um puta avanço nos Macs ano que vem a questão do software você já fala há uns 5 anos que já tem Macbook rodando ARM lá na Apple a gente só não sabe ainda ah tem cara a história a história se repete quando a Apple fez a transição dos chips da IBM Motorola os PowerPC para Intel em 2005 se não me falha a memória o Steve Jobs ele falou no palco desde a versão 10.0 na época era MacOS 10 escrito MacOS X desde a versão 10.0 a gente já compilava pra Intel isso aqui foi um projeto é uma vida dupla do MacOS 10 e agora a gente tá finalmente fazendo a transição então é fato dizer que tem no mínimo uns 3 a 5 anos que ele já compila o MacOS pra ARM também fácil agora tem duas questões primeiro a gente tá falando aqui 2021 esse rumor aí tá cada vez mais quente e agora esse disco em 2021 começaria a entrar nos Macbooks de entrada ou seja haveria uma diferenciação não viria para todos os modelos inicialmente começaria ali nos modelos de entrada quem sabe um Macbook Air não sei que usa menos energia também pra depois ir pros mais potentes pra uso mais profissional também mas tem a questão dos benchmarks que o Riga citou que é a diferença entre o desempenho do benchmark e o desempenho sustentado que é o desempenho do notebook mesmo eu acho que essa é a principal diferença pros dois chips e aí tem um caminho a se percorrer também sim eu acho que tem muito essa questão do benchmark quão válido ele é pra você medir o desempenho de alguma coisa de um processador porque existem várias formas eu posso desenvolver o benchmark que o Snapdragon 865 da Qualcomm vai se sai melhor do que o Apple A12X Bionic dá pra fazer é só escolher exatamente em quais cálculos um processador é melhor do que o outro e pronto você conseguiu fazer uma pontuação melhor mas a questão é por exemplo se a gente pega em várias aplicações o Barba publicou um especial muito legal muito completo tem vídeo no nosso canal assistam youtube.com barra tecnoblog sobre como é trabalhar com o iPad Pro ele tá há um ano usando o iPad Pro pra editar os vídeos fazer imagens etc e assim o que a gente tem hoje factualmente é mais rápido você renderizar um vídeo em 4K no iPad Pro e a gente não tá falando de nada com ventoinha que fica ligado no iPad Pro com aquela espessura ridícula que eu acho que deveria ser mais espesso pra ter mais bateria mas beleza do que um notebook com GPU dedicada que pode fazer cálculos super poderosos que fica com uma ventoinha girando no seu ouvido você não consegue nem trabalhar direito então assim ele é melhor na prática e na teoria aqui na minha opinião temos aí dois pontos importantes um primeiro desejo da Apple de ter o controle total sobre tudo que ela faz então isso é uma coisa que vem lá desde lá do Jobs que é não depender de outros pra poder fazer o que você precisa fazer é óbvio que ele teve que ceder quando ele falou assim não dá mais pro PowerPC que o PowerPC tinha uma parte da Apple a Apple era colaboradora era Apple, Motorola e Intel IBM então assim ele já cedeu mas ter um processador em que ela pode controlar saber fazer do jeito que ela quer isso é fato a Apple é louca pra fazer isso então assim e lucrar mais né também é a questão do lucro vamos tentar imaginar que ainda estamos falando de uma Apple do Steve Jobs onde o lucro não era tanto importante assim mas importante mas vamos lá agora a outra questão é o software que vai rodar neste novo dispositivo isso é uma questão importante porque toda a parte de produtividade da máquina vai estar associada em como o software vai trabalhar com esse processador eu acho que a gente imaginar um iOS macOS não Frankenstein mas um misto desses dois onde você tenha um baixo consumo de energia e alta eficiência de produtividade vai ser a cereja do bolo desse produto acho que essa é a diferença da época do PowerPC pra Intel e agora né porque naquela época era macOS e acabou não tinha outro sistema e agora você tem essa possibilidade muito provavelmente de rodar aplicativos que já estão sendo desenvolvidos já existem pra iPad pro iOS no geral no MacBook com ARM e é importante lembrar Moblon que na verdade o macOS e o iOS são no fundo a mesma coisa porque a base deles é a mesma a construção deles é a mesma o que muda basicamente a interface como você interage com o software e algumas outras camadas ali de otimização mas no fundo lá no central no centro a origem é a mesma é tipo falar do Engine do Chrome versus Safari os dois nasceram lá do WebKit mas o Google há anos atrás fez um fork chamado Blink e hoje em dia eles não tem quase nada a ver um com o outro já houve uma metamorfose então eu acho que inclusive na introdução do até então iPhone OS que não era iOS o Steve Jobs também falou isso que temos uma versão mobile aqui do macOS 10 que a gente chama de iPhone OS então a origem é a mesma a origem é a mesma obviamente eles evoluíram de maneiras diferentes mas eu acredito que lá dentro os engenheiros trabalham com algo que possa ter o melhor dos dois mundos e aí vai ter toda a questão de porte de aplicativos e aí eu vou voltar um pouco mais no tempo agora vamos voltar um pouco mais lá atrás eita aí lascou senta que lá vem a história então houve uma época em que houve a transição a primeira transição que a Apple passou foi a mais traumática de todas foi dos processadores Motorola para o PowerPC aquilo foi um desastre tão gigante tão absurdo porque ninguém ninguém se preparou ninguém se preparou da maneira adequada então tinha software que parava de funcionar foi um inferno o sistema operacional virou um monstro que ninguém conseguia mais entender como é que você poderia fazer aplicativos e foi aí que a Apple começou a realmente perder toda a sua importância na época com relação a questão do sistema operacional foi da versão do System 6 para o System 7 aquilo foi um desastre gigantesco System 6 não chamava nem macOS olha onde que a gente está chegando olha o Sérgio entregando a idade então a transição do System 6 para o System 7 e o macOS só surgiu no 8 foi traumática e acho que por isso não foi no 7.6 Miranda não não foi do 6 para o 7 não o macOS virou no 7.6 no System 7.6 acho que eles já viraram a chave para o macOS mas enfim curiosidade idiota aqui desculpa mas assim eu me lembro basicamente de ser no 8 porque era toda aquela coisa do macOS e aí enfim tanto faz quando teve a transição do PowerPC para a Intel a coisa foi tão suave foi tão orgânica apesar de alguns percalços mas a Apple fez direitinho a Apple fez uma transição durou até 2005 não 2005 não 2005 foi quando saiu durou até o Leopard o 10.5 onde aí foi o último sistema que podia usar a PowerPC mas como que foi naquela época vocês que pegaram essa transição eu sou novinho na minha época era tudo Intel eu ia pegar esse gancho para falar um pouquinho disso Riga porque primeiro a Bloomberg que fez essa última reportagem falando sobre esse plano para 2021 inclusive citam até o codinome interno do projeto Calamata eles não especificam qual Mac seria o primeiro a gente não sabe nem se vai ser um Macbook pode ser um desktop e inclusive essa seria a minha aposta eu apostaria no iMac como o primeiro Mac a fazer a transição sabe por quê? porque o Macbook que é embora seja de entrada ele é o Mac mais vendido e você fazer uma transição dessa justamente no modelo que a Apple mais vende você tem que ter muita coragem é uma responsa grande então é uma transição fazer isso num sistema que seria mais potente aí será que eles tem capacidade poderia ser o Mac Mini também mas o iMac o modelo de entrada dele eu acho que funcionaria bem e é um Mac que daria para eles sentirem o progresso inicial da coisa em 2005 já foi assim o primeiro foi o iMac depois o iMac é mas naquela época os laptops não tinham a mesma importância de hoje então é difícil de a gente comparar hoje em dia os laptops perderam muita relevância os laptops se tornaram muito mais poderosos mais finos muito mais populares caíram de preço mas uma coisa que foi fundamental para o sucesso da transição PowerPC para Intel foi o sistema de emulação que a Apple criou na época chamava Rosetta não é isso Miranda? Rosetta isso Rosetta é que permitia você rodar aplicativos não compilados para Intel no sistema novo então eu acho que algo desse tipo é fundamental para essa transição dar certo porque inevitavelmente esses mesmos aplicativos que já são portados hoje do iPad para o Mac eles são super simples de rodarem no Mac e ARM mas eles tem que ser no mínimo recompilados é tranquilo fazer essa transição mas eles tem que ser recompilados agora tem uma série de aplicativos para Mac só que não são para iPad que podem ter uma certa curva de adaptação que não é uma mera recompilação do binário não é abrir o Xcode e apontar para um Mac ARM pode ser que haja um trabalho principalmente em softwares mais complexos não sei como é que está a Switch Office da Microsoft como é que está a Switch Creative Cloud da Adobe esses softwares eu não sei se são tão simples assim de fazer o Switch mas eles tem dinheiro para fazer isso o problema acho que é o desenvolvedor ali em Indie grandes estúdios tem mais capacidade mas hoje hoje tem uma vantagem que não existia na época do do PowerPC é o Xcode é você ter uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos unificada então você a curva de aprendizado para fazer aplicativo já é basicamente a mesma hoje você já consegue fazer aplicativos que você faz para o iOS e que você pode transpor para o Mac você tem aí essa como é que chama agora essa tecnologia Catalyst Mac Catalyst então você tem como pegar apps de iOS e transformar em apps de Mac OS essa é o grande é quando você começar a pensar hum eu acho que aí tem coisa não é só simplesmente pegar e fazer o Twitter voltar para o Mac entendeu tem algo aí uma sementinha para fazer essa transição ficar mais fácil agora tem outro fator também que me preocupa nessa transição e vocês Mobilon e Riga principalmente podem até me informar melhor é a questão de você rodar o Windows no Mac que para mim é um fator que hoje em dia é muito atrativo para o consumidor que vai optar por um MacBook por um iMac seja lá o que for é a tranquilidade dele saber que ele pode rodar o Windows ali seja em dual boot usando bootcamp você escolhe qual sistema que você vai iniciar a máquina ou virtualizado com Parallels com VMware da vida tem muita gente que necessita às vezes diariamente de softwares que não existem no mundo Mac então o cara tem a tranquilidade eu vou conseguir usar o Mac OS que eu gosto mas eu posso rodar aqui o Windows posso jogar jogos no Windows posso rodar aplicativos virtualizados e aí é o que eu pergunto para vocês como é que está o Windows para ARM ele está bem está ativo funciona roda bem eu acho que quando a gente fala justamente dessa transição é uma das primeiras dúvidas que surgem nos leitores do Tecnoblog justamente por causa dessa questão do Windows e bastidores a gente está gravando no sábado no sábado à tarde hoje nesse exato momento eu estou no Mac OS mas há duas horas eu estava no Windows jogando Forza Horizon 4 que não daria muito certo virtualizando então no caso por exemplo do Windows para ARM já existe claro a Qualcomm é uma das maiores fabricantes de processadores e está lá tem o Windows funcionando no Snapdragon 855 no Snapdragon 865 então teoricamente você poderia instalar o Windows ARM num novo Mac com ARM mas aí tem uma questão e também a questão do Hackintosh hoje você pode ter um PC que não Apple e aí você faz uma puta do Mangambier lá e instala o Mac OS porque afinal de contas é Intel x86 então vai funcionar lógico que tem toda uma questão de compatibilidade drivers placa de vídeo isso sempre dá muito problema mas hoje ainda é possível mas numa transição o que eu acho é o seguinte o ARM é uma arquitetura só ele é uma arquitetura padrão mas os processadores podem ter instruções específicas e quem vai fazer o processador ARM para os Macs é a Apple a Apple pode muito bem fazer uma série de instruções que tornam o ARM mais eficiente e que as outras empresas não vão poder fazer e aí você pode pegar sei lá o Snapdragon 855 da Qualcomm que vai ter um desempenho semelhante sei lá o Apple A12 só que no Snapdragon 855 vai rodar muito pior o Mac porque ele não vai estar otimizado para isso e aí vai dar uma puta puta do trabalho o MacOS não é um sistema de código aberto e tal para adaptação então provavelmente isso se tornaria inviável seria meio que o fim do Hackintosh e a questão do Windows teria que otimizar bastante e mesmo assim você não pode instalar qualquer coisa no Windows para ARM tem muitos aplicativos que não funcionam a Qualcomm eu estava no evento anual de Snapdragon no Havaí no ano passado e eles deram muito destaque por exemplo para a questão agora você pode instalar antivírus e é uma coisa meio idiota mas antivírus já tem o Microsoft Defender Windows Defender mas para o setor corporativo isso é muito importante por exemplo e a gente sabe que no Brasil não é o cara que sentado no sofá da sala vou comprar um Macbook de 28 mil reais muitas dessas compras são compras corporativas então tem toda uma questão esse negócio tem que ser compatível não pode simplesmente trocou o processador e pronto está tudo bem está tudo certo no ano que vem já vai estar tudo funcionando isso vai doer vai doer em 2005 eu lembro porque a primeira Mac Mais foi justamente isso a gente estava fazendo a gente tinha Mac Mania antes aí acabou fechando a revista a gente vamos fazer uma revista nova e aí a gente estava planejando a revista quando eis que a Apple libera o Bootcamp e logo depois assim tipo poucas poucos dias depois apareceu a primeira versão do Parallels para Mac OS o Parallels 3 alguma coisa aí a capa da revista foi para que PC que era a ideia de vender que o Macintosh agora roda o Windows então você não precisa de um PC você pode ter uma máquina com um design bacana um hardware razoável gastar toda a sua poupança menos para gamers mas que você podia rodar o Windows então essa história de você rodar o Windows no Mac foi e assim deve ter doído muito no Jobs na época deve ter doído assim horrores no ego dele de ter que perceber que não eu vou ter que liberar o Windows para esse negócio senão eu não vou conseguir vender mais máquinas meu medo é que pensando que o iOS é tão tão robusto tão bem tão com uma base instalada muito grande eles nesse primeiro momento falam assim olha dá para rodar Mac dá para rodar aplicativos de Mac aplicativos de iOS aqui tudo bem bacana mas por enquanto no Windows existe essa possibilidade arrogante da Apple afinal de contas é a Apple mesmo sem o Steve Jobs lá a situação é um pouquinho ao contrário agora né Miranda naquela época o PowerPC estava estrangulado não evoluía a Apple não conseguia colocar um G5 dentro de um de um PowerBook na época né porque ele tinha uma emissão de calor absurda não se colocava a última geração dos chips PowerPC no laptop e aí a Intel estava nadando de vento em popa foi a solução para os problemas e aí a Apple migrando para a Intel era muito fácil você rodar o Windows e aí beleza deve ter doído aí no ego do Jobs mas era o que era veio a calhar agora é o contrário a Intel está atrasada em tudo a Apple está evoluindo anualmente aí de uma forma absurda nos chips dela tem outras fabricantes de chips com arquitetura ARM também indo muito bem a exemplo da Qualcomm e esse é um problema existe o Windows para ARM mas não é exatamente o mesmo Windows tem o mesmo problema de compilação de aplicativos para ele então eu acho que os caras devem estar ponderando muito isso porque eles provavelmente perderiam muitas vendas se hipoteticamente os novos Macs com ARM com chips próprios não pudessem rodar Windows ponto isso seria um problema mas eu acho que é um problema que muitas vezes nem é para a Apple resolver em muitos casos como o Riga até citou tem que fazer a portabilidade dos aplicativos no Windows também sim nesse ponto a Apple está até um passo à frente porque com o Xcode com a possibilidade de colocar todo o ecossistema do iOS do iPad dentro do Mac também então se for ver já tem uma oferta de aplicativos ali que não são os aplicativos que você está usando no Windows hoje mas quem sabe para muita gente já pode atender também acho que o ponto é o seguinte existe um problema que é a questão do Windows existe vários casos existem vários casos onde as pessoas precisam do Windows mas eu sinto que a dor da mudança vai ser bem menor hoje do que seria naquela época e aí por todas essas questões que a gente está citando aqui também especialmente se os benefícios dessa adoção forem os que a gente está esperando porque só em termos do processo de fabricação desses chips a Intel esses de décima geração eles estão em 10 ou 14 nanômetros agora eu até me esqueci esses últimos da Intel que estão nos Macs ou é 10 ou é 14 o chip A14 que vai sair esse ano que deve ser a base dos primeiros Macs com chip ARM ele já vai ser fabricado em 5 nanômetros então é outra história os caras devem colocar no mínimo 12 núcleos no chip enquanto a gente tem hoje o MacBook Air Dual Core com Intel Core i3 ou Core i5 Dual Core a Apple já deve começar segundo a Bloomberg em 12 núcleos 8 de performance 4 focados em eficiência energética então a performance deve agradar muito deve ter um salto significativo ao menos é o que a gente já vê com Geekbench com benchmarks e a autonomia de bateria também eu acho que deve saltar a gente deve ter finalmente Max que você pode usar tal como um iPad Pro o dia inteiro de verdade essa é a minha principal expectativa nessa novidade é claro que tem toda uma discussão sobre a litografia não é só o tamanho do transistor o processo de 10 nanômetros da Intel hoje ele é bem avançado então a gente não poderia comparar 10 nanômetros da Intel com 10 da TSMC por exemplo mas independente disso deve ser uma mudança muito boa para a indústria eu sempre fui muito entusiasta disso porque eu acho que isso pode ser muito bom para a indústria primeiro porque quem domina hoje é a Intel e quando uma empresa domina e a gente viu isso com todas as empresas que dominaram tiveram quase monopólio elas ficam muito acomodadas e não lançam as novidades logo porque o concorrente principal está lá embaixo e não vai conseguir chegar no caso era a AMD e a AMD se reergueu e com isso a gente está vendo novidades de verdade nos Intel Core e o segundo é que eu acho que pode ser bom não só para a Apple mas para a indústria como um todo o Sérgio até comentou da questão do lucro rapidinho ali mas para mim eu tenho uma teoria que é o seguinte a Apple pode desenvolver processadores melhores porque ela não tem o problema do custo ela pode fazer um processador muito caro por quê? porque o custo vai ser diluído entre todos os outros componentes do iPhone por exemplo a Qualcomm não ela não pode fazer um processador caro demais por quê? porque ninguém vai comprar então a Motorola vai querer comprar um processador que é muito caro? não vai Samsung vai querer comprar um processador que é muito caro? não vai mas a Apple pode fazer um processador caro para ela que no final das contas vai ser diluído no custo do iPhone e a gente vê isso muito claramente quando a gente pega um iPhone de 400 dólares que é muito abaixo do preço normal do iPhone sendo lançado com o último processador porque ele já barateou para a Apple então acho que isso pode ser bem interessante pode fazer a Intel também se mexer então ter três grandes empresas de processadores para PCs isso pode ser muito legal muito legal quero gravar um Tecnocast sobre isso no futuro os desenvolvedores de software que se virem ah cada um cada um bom o último ponto que eu queria levantar para vocês aqui é sobre a Mac App Store nos sistemas móveis da Apple pelo menos esse ecossistema de App Store deu muito certo até porque pela dificuldade quem já usou os Windows Mobile a dificuldade que era procurar no Google aplicativo baixar o arquivinho cab instalar era um sofrimento enorme e a Apple não queria ter essa bagunça no iOS também então com a App Store você vai lá baixa dentro do ecossistema dela paga uma comissão quando você está pagando a compra de um aplicativo enfim só que no Mac isso não pegou muito no Mac é muito mais fácil você entrar no site do desenvolvedor baixar aplicações você tem ali as questões de ter um sistema que você consegue interagir de outras formas que o iOS é mais fechado então a pergunta que eu queria fazer é vocês acham que com essa junção essa possível junção dos aplicativos de outras plataformas também no Mac OS talvez a gente tenha uma App Store uma Mac App Store fortalecida você acha que ela vinga mais? eu acho o seguinte eu acho que isso vai ser um golpe muito grande na comunidade de desenvolvedores de Mac OS porque aí a Apple vai chegar e vai poder controlar do jeito que ela quer como ela faz hoje com a App Store do iOS porque aí não vai ter jeito vai ser muito mais difícil você conseguir vender por fora que é o que hoje assim o Mac OS ele já tinha uma liberdade antes a App Store surgiu aonde? no 10.7 no Lion se eu não me engano a Mac App Store nunca foi um sucesso porque os caras não vão dar 30% para a Apple e pode desenvolver de outro jeito e botar lá e vender por ele mesmo no iOS não tem como aí se o cara quer estar lá ele vai ter que ceder agora se a Apple fizer um Mac OS para processadores ARM e tiver o controle total é tudo que a Apple quer é tudo que ela quer e ela vai aí sim no caso lucrar horrores e vai ser um golpe muito grande na comunidade de desenvolvedores para aplicativos para Mac OS porque provavelmente facilitaria para o desenvolvedor também assim facilitaria aspas você já está com o aplicativo publicado no iOS no iPad para jogar também numa Mac App Store seria bem mais simples imagino que a Apple vá trabalhar nesse sentido então aí é o peso se vale a pena deixar ali pagar os 30% ou continuar divulgando para a galera entrar no site do desenvolvedor eu assim eu como usuário eu sempre dou preferência para a versão do software que está na Mac App Store porque em termos de experiência de download de atualizações é muito bom é muito simples é um aplicativo bonitinho organizado categorias busca funciona baixa um clique atualiza notificação beleza funciona mas eu acho importantíssimo para a plataforma que haja essa flexibilidade até porque não é só a questão do lucro do desenvolvedor mas também tem o fator de que a Apple controla uma série de limitações nos softwares que são distribuídos pela loja dela então tem softwares que modificam o sistema por exemplo que não podem entrar na Mac App Store tem softwares que vão contra certas políticas da Apple de sei lá pornografia por exemplo vou dar um exemplo aqui nem sei se existe algum aplicativo de pornografia mas só para ficar claro que se alguém quiser criar um aplicativo pornô para a Mac ele não vai ser distribuído na Mac App Store mas ele pode perfeitamente ser distribuído no site de um desenvolvedor então essa liberdade um amigo meu procurou ele disse que não tem essa liberdade para mim é importante eu gosto da ideia de um sistema talvez até por padrão vir meio em modo basic ativado sabe muitas coisas fechadas o Mac OS já tem isso tem um sistema de segurança lá chamado Gatekeeper que por padrão já nem permite que você instale qualquer coisa que você baixar pela web mas você tem um switchzinho ali bem simples que você libera eu gosto dessa ideia de a Apple proteger o usuário comum de simplificar as coisas e de evitar dores de cabeça mas uma vez que o Mac OS já nasceu e há décadas funciona de uma forma que permite que usuários hard users façam uso da máquina como eles bem entenderem ela tem que manter isso porque uma coisa é o iPhone desde a concepção dele desde a chegada do iOS ele funciona assim todo mundo está acostumado a só baixar coisas pela App Store e ainda tem o mundo jailbreak ali em paralelo mas enfim isso aí já é mais complicado mas por padrão as pessoas já estão acostumadas que é o que é agora você retroceder o Mac dessa forma eu acho que pegaria muito mal espero que isso não esteja no radar da Apple você disse que espera que ela não obrigue que os aplicativos passem todos pela loja é possível que ela faça isso no primeiro momento mas concordo com o Fishman o Mac OS sempre teve essa essa vibe teve essa coisa de ele ser um produto aberto para as pessoas terem as melhores experiências nem sempre os melhores aplicativos vão ser aqueles que vão estar na Mac App Store justamente por conta disso tem um aplicativo muito bom chamado Daisy Disc que a versão que você compra dele na Mac App Store não consegue fazer uma verificação com a senha de administrador você tem que ter a versão do site do desenvolvedor para conseguir fazer uma varredura muito mais eficiente no disco para saber o que está ocupando espaço então assim eu espero que seja algo aberto mas conhecendo a dona Apple é possível que a coisa venha meio trancada ela tenha que levar um chacoalhão um safanão na orelha um tapão na orelha e fala assim abre essa porra aí desculpa o palavrão abre esse troço aí rapaz e aí ela depois vem com aquela carinha dela assim agora é assim olha só que legal sabe aí você fala sacanagem então é isso vamos chegando ao final de mais episódios do Tecnocast e aí o que você acha desses rumores e conta pra gente também se você pretende aderir ao sistema que a Apple e Google vão lançar aliás que provavelmente está lançando hoje no dia da liberação desse Tecnocast comenta com a gente no Tecnocast arroba tecnoblog.net ou na comunidade comunidade.tecnoblog.net ou também pelo Twitter se quiser postar lá hashtag Tecnocast arroba Tecnocast tem pra todos os gostos se você quiser continuar o papo com a gente pelas redes sociais em todas elas eu sou arroba Agradecer também os nossos convidados Rafael e Sérgio Rafa você quer divulgar aí seus canais aproveita aí Pra galera que quiser acompanhar o mundo Apple estamos em macmagazine.com.br no Twitter Instagram Youtube tudo lá arroba macmagazine e eu estou no arroba rfishman que ninguém vai me achar porque meu sobrenome é muito difícil E Sérgio Miranda você falou que é um ex-jornalista e o que você quer divulgar pra galera aí? Bom, eu tô lá no Twitter no arroba S-A-A-M no Instagram no arroba S-A-A Miranda e se vocês estão precisando aí de acessórios pra mobilidade estamos lá na Geonave prontos pra atendê-la aí nas suas necessidades do dia a dia aí com powerbanks capas películas e outras coisinhas mais Maravilha esse episódio vai ficando por aqui mas a gente volta com outro na semana que vem até lá Tchau Tchau, tchau 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 Rendeu mais? Rendeu porque dez minutos quase não, nove minutos ou mais nove pontos alguma coisa porque o outro deu quase meia hora certinho mas o primeiro é mais importante até porque o segundo é rumor ainda pode nem se concretizar essa porra e é só fanboy e é só fanboy aqui eu sou fanboy do mercado você é fanboy da indústria fanboy do capitalismo avadão da indústria pra mim a Apple tem que lançar o fanboy do que é melhor né Riga o que é melhor é fanboy de tecnologia é isso aí tá certo quero mais que a Apple lance um processador fodão pra caralho e a Intel vai ter que correr atrás e aí ó briguem entre si é lutem vocês só me entregam melhor tá certo é isso aí